Famílias, vou ficar atentos aos nobili para mim tentar escalar se vocês algum gostar e mandar o bife, bife, vou estar atentos, não fala bife, que é barras de niggas, pensador manda barras para Arkin, Arkin pega que barras e responde. Fica atentos, não contou, paro e passo, o que é que aconteceu, como é que ia andar, estou aqui chegando a barra, fica atento, a nossa, 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 esta pisada, fica bom com o meu nome, a minha não gosta. Famílias, se o meu gostar não fala bosta, gostou não ouvir, barras que pensa, agora manda. busca a consciência pensa vença em crença imensa rebuto pensa é só tua inveja desde na chance tornou-se uma doença intensa pensa esse processo por presta é processo por gesto no visão do cego sofrego aquece comigo até nem sossego diga-se de duva simples o game está violento de escala brinca fura cindy então só uma hora que também recebi dessa maneira e manda-se mais a quem faz um vídeo que não me mostra a voz de som agora já vira que não mostra a voz na escola e faz um vídeo onde é que não distribui amêndoa para crianças então e dos treinamento para crianças e pensador comenta na que mesmo vida e falar projeto tenha e bom sinal ar que respondi lhe falar realmente ainda bem como gosta barrasca fica para lhe calucure barrasca fica para e que eu sei de tudo assim por certo xcabi só pedi buleia miga sai de tudo assim por gente gabe só pedi buleia é na pedi buleia e aí na pedi buleia e aí na pedi buleia tem um jeito imagina dos é que aqui aqui confirmando como ele pedi buleia como é tem um jeito imagina Arkin faze fit com duas gente e faze fit com poeta e faze mais fit com lilás na passagem vocês podem perceber que eu não podia falar tipo e partir de boleia ninguém sai de Europa sem projeto é na pedir boleia Arkin sai de Tuga sem projeto e na pedir fit com outros artistas é complicado mas o que acaba para ali Arkin ainda vai mais longe se bifa se etibena na cocó você quer você ver quem está por trás de nome etibena não passa o meu sinuso e a amiga nem fala o meu e está a falar mas não passa o meu sinuso no nosso blog aqui mas sempre é para tu usar o gosto da música e te ver na cocó ou fala contarei o meu porquinho e te ver na cocó e te ver na cocó e te ver na cocó